de carnaval, como é que o comércio vai funcionar? É feriado, não é? Quem vai dizer o companheiro Honório Barbosa trazendo sua colaboração aqui no Mais Notícias. Olá, ouvintes da Mais FM, a gente tá chegando no carnaval e às vezes ocorre aquela dúvida e a segunda-feira é feriado no comércio, as lojas tem de fechar, como é que fica essa questão do comércio aqui em Iguatu na segunda-feira, terça-feira e a gente então conversou com Claudemir Brito, presidente do sindicato dos comerciários de Iguatu, que esclarece que a segunda-feira é um dia opcional para os empresários, mas tem a tradição do fechamento das lojas e também Claudemir Brito fala sobre salário base dos comerciários e o reajuste a partir do aumento do salário mínimo. Período de carnaval em Iguatu não tem ele negociado na convenção coletiva, portanto a segunda-feira de carnaval é facultativa, então você, a empresa fica a critério dela de abrir ou não, porque não tá convencionado no nosso acordo coletivo aqui. Por que que não está convencionado? Há exemplos dessas outras cidades, por exemplo, que já dá aqui pertinho da gente, a segunda-feira de carnaval é fechado o comércio, com a exceção de algumas, de alguns, de algumas, alguns setores, aliás, do comércio que, que pode abrir, eh, isso é para comemorar o dia do comerciário lá naquela cidade, ou seja, eles colocam na convenção o fechamento da segunda-feira de carnaval como se fosse um feriado do dia do comerciário. Aqui em Iguatu nós temos um feriado do dia do comerciário que é lei municipal, é em outubro, vinte e oito de outubro, eh, feriado municipal aqui em Iguatu dia do comerciário, portanto, não faz sentido, eh, a gente, eh, tirar esse, essa conquista do, dos comerciários aqui de Iguatu, eh, e trocar por uma negociação na segunda-feira de carnaval, portanto, eh, a gente não tem nada pautado na convenção em relação a isso, justamente porque não é interessante para a categoria comerciária, trocar um feriado municipal que tá numa lei por um acordo, eh, coletivo que tem que ser renovado todo ano, então assim, não é, não é bom dessa forma, né? E quero também informar para os seus ouvintes que, eh, nós fechamos a convenção coletiva desse ano, ou seja, o reajuste salarial, como é muito conhecido, que o pessoal sempre pergunta, foi definido, eh, portanto, eh, esse reajuste salarial vai lá a partir de janeiro, então, quem for receber agora em fevereiro tem que receber com reajuste e a diferença referente ao mês de janeiro, o piso salarial da categoria comercial de Iguatu, eh, passou a ser mil trezentos e cinquenta e cinco, eh, isso até o mês de abril, se a informação de que o salário mínimo no mês de maio vai ter um reajuste de mais dezoito reais, salário mínimo nacional, esses mil e dezoito reais será incorporado ao piso da categoria comercial aqui de Iguatu, portanto, o salário, eh, do comercial de Iguatu, o piso salarial até o momento de janeiro a abril, ele tá fixado no valor de mil trezentos e cinquenta e cinco, sendo que no mês de maio, se o salário mínimo tiver um adicional de dezoito reais, esses mil e dezoito reais também será incorporado ao piso salarial da categoria aqui de Iguatu, portanto, ele irá para mil trezentos e setenta e três, então, mais ou menos essa informação pra categoria comercial, a gente tá divulgando isso na nossa base, nos nossos meios de contato com a com a nossa base, né? E pra quem ganha acima do piso, nós tivemos um reajuste de sete por cento, né? Também vale para janeiro e se for aumentado o salário mínimo no mês de maio, tem mais um adicional de um por cento sobre esses, esse reajuste que já foi dado, é, referente ao mês de janeiro, né? Então, é, essas as informações que o sindicato de comercial tem que passar para os seus ouvintes.